Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Após o encontro com o presidente americano, Barack Obama, ela participa de um almoço oferecido pelo vice-presidente Joe Biden. Vamos acompanhar ao vivo. ...de um estudante de faculdade, qualquer que pode ser tomado em qualquer temperatura. Ele teria aprovado almoços no Senado bem no meio do dia. Portanto, é um grande prazer dar-lhes as boas-vindas aqui hoje. É um dos nossos parceiros mais importantes e nossos amigos, muitos chegados, o Brasil. Em poucos dias, comemoraremos a nossa independência. Somos países ricos em diversidade. Nós somos nações que não foram unidas por uma herança comum, mas sim pelos ideais de liberdade e dignidade. Nós somos as maiores democracias no nosso hemisfério e temos muita coisa em comum. Direitos humanos, proteção do meio ambiente, promoção da paz e segurança. Há algumas semanas, o Brasil perdeu um dos seus grandes poetas, Fernando Brandt. Amigo, devemos manter as sete chaves no coração. Ele escreveu num poema que foi musicado por Milton Nascimento. A peça musical chama-se a amizade americana. Diariamente, a nossa amizade é energizada por milhares de estudantes americanos no Brasil, brasileiros aqui. Quando falo da força do nosso programa, eu digo que os nossos formados líderes nos respectivos campos tornam-se líderes em ambos os países, portanto, é uma honra ser anfitriões desta líder. Nós somos agradecidos por tudo que a senhora tem feito para fortalecer a nossa amizade. A admiração e o afeto do presidente Biden pelo Brasil é amplamente conhecido. Como ele disse, o Brasil é um país que vê a diversidade com bons olhos e dá oportunidades que todos possam sentir e cheirar este futuro definido desta forma e está diante de nós, a visão do nosso vice-presidente e da presidente Rousseff nos levarão a este caminho para ambas as nações. E para mim, pessoalmente, é um grande prazer de apresentar um homem que foi meu mentor, meu parceiro, meu amigo e o maior funcionário público que eu já conheço. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Senhora Presidente, bem-vinda ao Departamento de Estado e a toda a delegação do Brasil, o secretário-geral da OEA, Um dos mais incríveis membros do gabinete que eu conheci, Penny Pritzker, sabe fazer as coisas. Outro membro da administração, Tom Vilsack, e também o vice-secretário Tony Blinken. Eu estava apontando à secretária, ao presidente, quando nós vínhamos subindo no elevador, que o presidente dos Estados Unidos vem roubando todas as pessoas maravilhosas que trabalham para mim desde o começo. Ele rouba, mas o motivo pelo qual não temos nenhum conflito aqui na Casa Branca é porque 80% das pessoas que trabalham para ele já trabalharam para mim. Tony, obrigado pelos seus comentários. Ilustres convidados, funcionários eleitos, líderes empresariais, obrigado por estar comigo hoje, celebrando uma das mais importantes relações bilaterais. O secretário Cohen está aqui, foi secretário de defesa, e já me ouviu dizer isso. Um político famoso, Tip O'Neill, diz que toda política é local. Eu já há suficiente tempo que estou aqui para melhorar o que ele falou. Acho que toda política é pessoal, sobretudo em relações internacionais. A menos que a gente estabeleça uma relação pessoal, é muito difícil criar confiança. E Tony disse quanto eu admiro o Brasil. Um dos motivos pelo qual eu admiro tanto o Brasil é que eu admiro a presidente do Brasil muito. E nós nos tornamos amigos. A senhora presidente já me recebeu várias vezes no Brasil. Uma vez, quando eu fui à Copa do Mundo, e ela nos ajudou a celebrar a vitória dos Estados Unidos sobre Gana. E mais recentemente, eu queria muito estar presente na sua posse, que foi 1º de janeiro, e nesse momento também tivemos tempo para conversar. O assunto comum, através das nossas muitas conversas, e tivemos muitas, é que a relação Brasil-Estados Unidos é uma relação que tem enorme potencial. Uma das coisas que o presidente e eu tentamos fazer desde que assumimos o governo é mudar de maneira fundamental a natureza das relações que temos no hemisfério. Podemos olhar da ponta do Canadá à ponta da Argentina e, pela primeira vez, podemos ver um hemisfério que é democrático, classe média, seguro, em paz. E o elemento mais importante disso tudo é o Brasil. E a verdade é que, através de muitos dos nossos diálogos, falamos do enorme potencial que tem esta relação. Mas a presidente e eu, nós e eu sabemos que parte tem a ver com construir confiança no hemisfério como um todo, confiança no Brasil, no sentido de que essa é uma atitude diferente. Não é tanto o que a gente pode fazer pelo hemisfério, mas o que a gente pode fazer como hemisfério, como sócios, parceiros, impede igualdade. E o Brasil é nosso parceiro. Um poeta brasileiro escreveu, O hoje é tão grande. Vamos não ir para trás. Não vamos ir muito longe. Vamos dar-nos as mãos. E é isso que a gente está tentando fazer agora. Estamos tentando mudar essa relação para continuar criando confiança entre nós, para poder andar de mãos dadas. O potencial para esta relação, para o mundo, para o hemisfério, é real, é genuíno, não é só bilateral. Exige tempo. Exige que a gente continue construindo a confiança de maneira constante. E o hoje é tão grande para as nossas duas nações, como nós vimos na reunião que tivemos com o presidente Obama e o excelente jantar que tivemos ontem à noite. Estamos trabalhando de mãos dadas numa série de desafios globais, mudança climática, segurança alimentar e muitos mais. Mas também estamos aprofundando nossa relação bilateral, incluindo defesa e comércio. Como a presidente Rousseff e eu dissemos muitas vezes, já há muito benefício mútuo para os nossos povos na relação que já temos. Temos duas das economias maiores, mais inovadoras e dinâmicas do mundo. E o futuro para o Brasil não tem limite. Já temos mais de 100 bilhões de dólares na nossa relação comercial. E não há motivo pelo qual isso não venha a se duplicar nos próximos 10 anos. Não há motivo pelo qual não continuamos a crescer juntos. Os Estados Unidos é o principal investidor no Brasil, com 80 bilhões de dólares. Mais de 33 mil estudantes brasileiros, como disse o Tony, estão nesse momento agora estudando nos Estados Unidos em 742 universidades, em 46 estados. Aprendendo, não somente de uma perspectiva acadêmica, mas também cultural, as nossas diversidades. E a diversidade desta nação. Até 2017, aqueles que nascemos, que temos antecedentes europeus, seremos minoria nos Estados Unidos. Isso não é ruim, é muito bom. Nossa força vem da diversidade, como também acontece no Brasil. Somos duas democracias fortes, com um povo generoso, com espírito empresarial. Nossos cientistas e engenheiros colaboram entre si em uma série de questões técnicas, incluindo energia. O presidente Obama e a presidente Rousseff anunciaram hoje um acordo sobre mudança climática enormemente ambicioso em nosso caminho ao Paris, que tem o potencial de mudar o mundo, mudar a perspectiva para as nossas gerações futuras, nossos filhos, nossos netos. Também, vemos aqui funcionários do Brasil e Estados Unidos que vão ter que sair cedo durante o almoço, por um bom motivo. Eles vão assinar acordos de cooperação em tudo, desde defesa, comércio, ciência e educação. Então, não percam essas assinaturas, hein? Nós lhes damos um almoço adicional, se for necessário. E o acordo de previdência social que nós assinamos aqui vai poupar as empresas americanas e do Brasil mais de 900 milhões de dólares nos próximos seis anos. Senhora Presidente, desculpe-me por citá-la, mas a última vez que falamos da sua visita, enquanto estávamos olhando os detalhes, a senhora disse que tinha que ser alguma coisa mais de uma questão meramente formal. E eu acho que a senhora fez com que isto fosse verdade. É muito mais que um assunto formal. E nós não podemos desacelerar. Temos que encontrar formas de ser melhores parceiros para beneficiar nossos países, o hemisfério. E eu acho que não é hiperbólico sugerir que quanto mais perto estamos, quanto mais colaboramos, mais se beneficia o mundo em consequência. Portanto, senhora Presidente, o Presidente e eu estamos comprometidos a assegurar que a relação Brasil-Estados Unidos chegue ao seu potencial e que continuemos ganhando a confiança do hemisfério e do povo do Brasil. Nesse espírito, gostaria de propor um brinde, se eu conseguir aqui um copo. Quero, então, fazer um brinde à nossa amizade, às possibilidades entre nossas nações, porque, como disse o poeta, o agora, o hoje é grande demais. Muito obrigada e bem-vinda. E bem-vindo à sua filha também. A filha da Presidente está conosco também. Bem-vinda. Senhora Presidente, agora a senhora tem a palavra. A senhora tem a palavra. Mr. Joe Biden, the Vice President of the United States of America. Sr. Tony Blankham. Eu sou honrado com seus telefonemas. Eu tenho encontrado o vice-presidente em várias oportunidades. E as diversas demonstrações de interesse e de amizade que ele externou pelo meu país fizeram do senhor, vice-presidente, um amigo muito especial para mim, presidente da República e para o povo do meu país. E muito contribuíram, é um reconhecimento que aqui eu faço, para que essa visita se tornasse possível. Por isso, o senhor esteja certo da minha admiração e da minha estima. Esta manhã, eu mantive uma proveitosa reunião de trabalho com o presidente Obama e com toda a equipe de governo que o acompanhou. Ontem tivemos um jantar e no nosso jantar o senhor estava presente e tivemos uma excelente conversa. Os Estados Unidos são parceiro de grande relevo para o Brasil. São parceiros que têm como sua base fundamental a característica de sermos grandes países democráticos com um povo que tem uma característica fundamental, que é a sua multidiversidade, a sua origem étnica diferenciada. A força também do nosso comércio bilateral e a histórica presença de investimentos norte-americanos no Brasil dão a base para a nossa relação e também comprovam a confiança de que desfrutam ambos os países junto ao setor privado. A articulação de nossas economias está sendo complementada pela educação que aproxima nossas sociedades. Com educação de qualidade, estamos lançando as bases para uma economia do conhecimento fundamentada na ciência, na tecnologia e na inovação. Os Estados Unidos têm sido o principal destino dos estudantes brasileiros do programa Ciência Sem Fronteiras. Muitos estudantes aqui dos Estados Unidos vão ao Brasil. O acordo sobre a educação profissional e tecnológica que assinamos hoje estenderá para o ensino básico e técnico oportunidades de qualificação de docentes, gestão de escolas e desenvolvimento de conteúdos e tecnologias educacionais. Caro vice-presidente, Estados Unidos e Brasil são, sem dúvida, sociedades complexas, vibrantes e cada cidadão brasileiro e cada cidadão americano que se conhecem, viajam, interagem, levam um pouco das nossas vidas para as nossas sociedades. Por isso, é muito importante que países com a nossa dimensão tenham também a responsabilidade de trabalhar pela paz e pela prosperidade pela região e pelo mundo afora. O senhor disse, há pouco, que o senhor acreditava em política local e que, mais do que política local, o senhor acreditava na política pessoal, para que ela pudesse ser universal e global. Por isso, eu queria saudá-lo e saudar também a coragem com que o presidente Obama e os presidentes Raul Castro decidiram retomar as negociações para estabelecer as relações com Cuba. principalmente, não só pelo país, mas principalmente, pelo fato dessa ser uma grande ação e ter uma imensa repercussão no que se refere às relações dentro da América Latina. Porque a consolidação da democracia na América Latina e no Caribe é, sem dúvida, algo muito importante. Ela tem sido fruto do crescimento econômico e da inclusão social, mas tem sido fruto, sobretudo, de uma opção pela democracia e por estabelecer sólidos princípios democráticos em nossos países que, na sua grande maioria, vieram de ditaduras. Ela será sempre mais efetiva quanto mais respeito tivermos pelo Estado de Direito, mas, sobretudo, quanto mais cooperarmos. Neste hemisfério, senhor vice-presidente, nós podemos construir também um exemplo de paz, cooperação e de parcerias que todos ganharão. Senhoras e senhores, o vice-presidente Biden disse-me quando nos reunimos em janeiro que sabia que os Estados Unidos e o Brasil estariam sempre atuando juntos, só que em patamares cada vez mais avançados nos próximos anos. Eu acredito que essa tem de ser e está sendo a característica mais relevante da nossa parceria, a construção de convergências a partir de um debate franco e respeitoso. O Brasil quer seguir construindo com os Estados Unidos uma relação adaptada à ordem multipolar que emerge no século XXI, mas uma ordem que só será viável se baseada também no multilateralismo, buscando a formação de consensos e, portanto, uma ordem baseada na cooperação. Sem cooperação, nós não teremos uma ordem internacional estável. Daí a importante participação do Brasil e dos Estados Unidos buscando esta relação. Nós, hoje, cooperamos bilateralmente, nos reunimos no âmbito do G20 e também acredito que agora nós temos uma responsabilidade muito grande. E essa responsabilidade é o êxito da Conferência das Partes sobre a Mudança do Clima, a COP21. Acredito, senhor vice-presidente, que hoje o Brasil e os Estados Unidos deram uma grande contribuição para que essa reunião se transforme numa reunião efetiva e que alcance metas claras e confiáveis. A declaração conjunta que adotamos é um sinal inequívoco do compromisso alcançado por nós. Acredito que a meta de 20% de fontes renováveis na nossa matriz elétrica sem a fonte hidráulica é algo histórico. Na área de paz e segurança, saudamos as negociações para a resolução do dossiê nuclear iraniano, para as quais a determinação do secretário John Kerry foi fundamental. Por isso, considero minha visita como um momento para celebrarmos a maturidade das relações entre nossos países. E repito, o sucesso deste encontro tem uma dívida histórica com o senhor vice-presidente Biden, pela sua determinação e sua disposição a sempre dialogar. Brasil e os Estados Unidos, juntos, somando suas capacidades e aprendendo com suas diferenças, podem atuar de forma mais eficaz para encontrar soluções para os grandes desafios do nosso tempo. Como disse o presidente Franklin Roosevelt após a conferência de alta, e eu cito essa passagem lá de trás das relações internacionais, mas no momento em que estava em questão a paz. Cito, a paz mundial não pode ser obra de um homem, de um partido ou de uma nação. Não pode ser uma paz de grandes ou de pequenos países. Deve ser uma paz fundada em um esforço de cooperação do mundo inteiro. É com essa perspectiva que convido o vice-presidente Biden e todos os presentes a brindar pela amizade entre nossos povos e pela renovada parceria entre Estados Unidos e Brasil. O meu é esse e eu ia tomar o seu. Obrigado. Obrigado.